Seja sincero, você, torcedor do Bahia, sincero, sem mesculhambar, sem nada, tá? Comenta aqui embaixo. O Bahia vai cair? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Bahia e Atlético empatarem 1x1 na noite deste domingo na Arena Fontenova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Everaldo abriu placar para o Tricolor e Canóbio empatou pelo Furacão. O resultado foi ruim para os dois clubes. O Bahia segue fora da zona de rebaixamento, mas com dois jogos a mais que o Cruzeiro, enquanto o Atlético está a seis pontos do G6. O Bahia volta a campo contra o Corinthians no dia 25, um sábado, às 19h30, na Neoquímica Arena. O Atlético recebe o Vasco no mesmo dia e horário na Liga Arena, pela 35ª rodada do Brasileirão. Vendo agora a tabela do Campeonato Brasileiro, do Fortaleza até o último, tá? O Fortaleza, que é o 12º colocado, tem 43 pontos. O Internacional está na 13ª colocação, com 43 também. E o Santos, na 14ª, com 42. Esses três clubes fechariam, de momento, os times classificados para a Copa Sul-Americana do próximo ano, tá? O Vasco, com uma recuperação bem legal, tá? Está na 15ª colocação, com 40 pontos. E o Bahia cai para a portaria do Z4. 16º lugar, com 38 pontos. O Cruzeiro é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, com 37 pontos. Goiás, 18º colocado, com 35 pontos. E o Coritiba e o América Mineiro já sabem, né? Então, rebaixado, né, gente? 29 e 21 pontos. O mais impressionante disso tudo, galera, é que o Cruzeiro realmente tem dois jogos a menos, né? Um desses jogos vai jogar contra a equipe do Fortaleza, que é um jogo atrasado, que será realizado na data FIFA. E você aí, ó, torcedor do Bahia, vai ter que torcer para o Fortaleza, tá? O jogo será na Arena Castelão. Porque se o Fortaleza vence a equipe do Cruzeiro, meio que atrasa a vida do Cruzeiro perante o Bahia, né? Porque o Bahia hoje tem um ponto, gente. Um ponto na frente do Cruzeiro. E o Cruzeiro tem dois jogos a menos, tá? Se o Cruzeiro vence o Fortaleza e vence o outro jogo, lascou para o Bahia, né? Porque o Bahia vai entrar na zona de rebaixamento. Ih, meu irmão, não sai não, velho. Vai ser difícil sair, tá? Ontem eu estava vendo a live pós-jogo do Sou Mais Bahia. Eu sei que o momento é difícil, mas um abraço aí para o Barbaço e para o Vitor. Eu tiro muita onda tal aqui, né? Mas eu também sei, eu também tenho coração, né, gente? E sei que o pessoal está sofrendo, tá? Eu fiz essa capa aí que vocês estão vendo, ó. Essa capa, que é a capa deste vídeo. Essa era a cara, bicho, dos maiores influenciadores de respeito ao Bahia, né? Da mídia independente. Matheus Barbaço e Vitor Torres, donos do canal Sou Mais Bahia. Os caras estavam derrotados na live de pós-jogo, cara. Derrotados. Inclusive o Vitor falando umas coisas lá e tal. Vitor, esfria a cabeça, brother. Esse negócio aqui, ah, não dá nem vontade de fazer isso, aquilo. Calma, o futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes, parceiro. Caso você esteja vendo esse vídeo, relaxa, relaxa. Porque, bicho, se o Bahia cair, não é o fim do mundo, não. Continuamos com as nossas vidas. Isso é Bahia, esporte, fortaleza. Continuamos com as nossas vidas, companheiro. Temos família, uns tem esposa, outros tem filhos, outros tem os pais vivos ainda. Tios, irmãos, amigos. Continuamos com a nossa vida. Continuamos. O Bahia sobrevive a isso. No próximo ano sobe novamente e fim de papo. Mas a gente vai torcer aqui para o Bahia. Não só para o Bahia continuar na primeira divisão, mas para o esporte subir para a primeira divisão também, né? Porque hoje, no Nordeste, só tem uma torcida que está rindo à toa, tá? É a torcida do Vitória. A torcida do Bahia está triste. A torcida do Fortaleza está triste. A torcida do Ceará está triste. A torcida do esporte nem se fala. Está triste também. Então, apenas a torcida do Vitória está rindo à toa. Vitória que o ano passado estava na terceira divisão, brother. Terceira divisão. E os caras aí, ó. Acesso garantido. Título praticamente conquistado. Primeiro título na história do clube. Primeiro título nacional, né? Óbvio. Então, a vocês aí do Bahia, relaxa. Agora, meu amigo, os caras estavam muito deprimidos, cara. Muito deprimidos. O futebol realmente é algo impressionante. Força aí para vocês do Sou Mais Bahia e demais canais aí do Bahia, tá? Enfim. Mas se prepara, porque o Bahia tem, sim, fortes possibilidades de cair. E as críticas não vão ser... Eu aqui não irei poupar críticas ao time, não, tá? Nem o trabalho do Grupo City dentro das quatro linhas. Foram mais de cem milhões gastos em um time perebento que não ganha de ninguém. Essa aqui é a verdade. E não adianta vir me xingar aqui, não. E dizer, cuida do teu esporte e tal. O esporte não gastou cem milhões de reais, não, cara. O esporte não gastou cem... Esse time que o esporte tem aí não custou nem sequer cinco milhões de reais. Esse time que o esporte tem não custou cinco milhões de reais. Vocês gastaram cem milhões. E eu estou aqui para criticar também, pô. Ou elogiar, tanto faz. Entendê-se? Então não vem com essa conversa, não. Aguenta que dói menos, tá? Não esquece de deixar like nesse vídeo ou deslike. Se inscreve no canal ou desescreve. Estou pouco me importando. A verdade tem que ser dita. Aguenta, torcedor do Bahia. O Bahia realmente pode cair de divisão, tá? Que tenha uma boa semana. Tchau, tchau.